O que é isso? Olá pessoal, eu sou uma empresa da Côtea do Mauro, eu sou uma dica para a comunidade da Côtea. Eu estou trazendo uma coisa assim, estudando o corpo, os seus cuidados e os outros. Eu estou trazendo um programa para o governo e traçar saúde ambiental. os seus amigos da Reciera para ter cuidado com os indígenas e se ainda estão com os indígenas eles têm saúde e nós temos muito o Ministério Saudí que eles têm 5 dias Obrigado